Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Olhando minhas fotos antigas Eu lembrei daquele menino sem malícia Aquele menino que não conhecia a vida Mas hoje eu conheci, foi com ela que eu aprendi Foi aprendendo a andar sozinho, que eu aprendi a viver Quando eu precisei da pessoa, ninguém estava ali pra me ajudar Hoje que eu tô na melhora, tem vários na minha botar Mas pode pá, hoje a favela venceu Hoje os amigos de verdade é meu pai, minha mãe E Deus, nós pode pá, hoje a favela venceu Hoje os amigos de verdade é meu pai, minha mãe e Deus Olhando minhas fotos antigas Eu lembrei daquele menino sem malícia Aquele menino que não conhecia a vida Mas hoje eu conheci, foi com ela que eu aprendi Foi aprendendo a andar sozinho, que eu aprendi a viver Quando eu precisei da pessoa, ninguém estava ali pra me ajudar Hoje que eu tô na melhora, tem vários Mas pode pá, hoje a favela venceu Mas pode pá, hoje a favela venceu Hoje os amigos de verdade é meu pai, minha mãe e Deus DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas